A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique aqui, eu cuido de você depois. Só por cima do meu cadáver. Ainda não é tarde. Há sempre outra saída. Encontro a minha esposa. Tinha uma saída pra ela. Isso é o que a Terry ia querer? Não diga o nome dela! Não pode dizer o nome dela! Ela morreu por sua culpa! Ela sempre teve medo do espaço. Ela tentava esconder, mas eu sabia. Eu falei que ia ficar tudo bem pra todos nós. Nós tínhamos Superman. Até não termos. Até a minha nave e minha tripulação acabarem. E você nem estava morto ainda! Só muda o culpado. E você nem está morto ainda. Só o que se escuta hoje é como vivemos num mundo sem o Superman. Alguns já tiveram que viver sem ele. Outros ficaram observando tudo que tínhamos, tudo que amávamos se perder. Ah, dá um tempo. Isso não é pela sua esposa e você sabe. Isso é por você. Deixou o Darkseid transformar você nisso? O Superman me transformou nisso. O Darkseid só me reconstruiu e me ensinou a usar meu ódio como arma. Assim como fez com o Apocalipse. Aquele monstro era só um assassino sem mente. Enquanto eu tinha apenas um único propósito. Destruir o que resta do Superman. A fama de herói era a melhor vingança que eu podia querer. Até agora.